Esporte Record de volta e a gente já começa a falar do nosso Mirassol, do Leão, que tá se preparando pro nosso Paulistão 2023. Você sabe que é o campeonato mais importante e renomado do país, que é o nosso Paulistão, não é mesmo? O campeonato começa no Domingão e segue até abril. E quem tá com a gente agora ao vivo no centro de treinamento do time lá do Leão, em Mirassol, é o Yuri Macri. Meu lindezo, boa tarde pra você. Seja bem-vindo aqui no nosso Balanço Geral. Ainda bem que parou de chover, porque tava uma chuva danada agora há pouco. Não sei se em Mirassol também tava chovendo, mas o Yuri vai me contar e vai trazer as informações pra gente direto lá do Leão, porque eu quero saber da toca do Leão. Vamos saber se tem reforços, a gente já tem acompanhado também. E como que tá essa preparação, porque Mirassol é o destaque no nosso Paulistão e aqui na nossa região também. Amigo, seja bem-vindo. Me conta tudo. Oi, Josi. Boa tarde pra você e também pros nossos telespectadores. Pois é, em Rio Preto tava chovendo, a gente saiu com chuva e a gente chegou aqui, ó. Ó o sol, bem forte. Aquele sol depois da chuva, que é bem ardido, mas a gente veio até o centro de treinamento aqui do Mirassol pra saber como que tá esse preparativo. Semana de estreia e pra isso a gente vai conversar com o Ricardo. Já nenhuma nova passagem, já teve um retrospecto aqui com o Mirassol. Ricardo, como que tá esse preparativo? Semana de estreia, como que tá essa expectativa? A expectativa é ótima, a expectativa de fazer mais um ano bacana, de conseguir competir bem, representar bem nossa região, nossa cidade, nossa torcida. Ricardo, no ano passado a gente pôde cobrir também, inclusive aqui pela Record, os jogos do Mirassol. Foi um grupo difícil. Qual que é essa expectativa, analisando os componentes ali dessa chave nesse ano? O Paulistão sempre é um campeonato muito difícil, independente do ano. Acho que é uma competição a mais forte do Brasil, levando em consideração os estaduais. Então a gente espera um altíssimo nível de dificuldade, equipes muito bem organizadas, ótimos treinadores, ótimos elencos. Mas nós também nos encontramos dentro desse perfil e a gente espera fazer um grande ano e competir da melhor forma possível. E o ano passado foi um ano de muitas vitórias, de grandes conquistas pro Mirassol. E você tem boa parte, né? Tem uma história aí muito legal com o Mirassol. Conta um pouquinho pra gente. Cara, eu tenho uma identificação muito grande com o clube, muito feliz de voltar. Acho que a gente vem juntos aí desde 2019 construindo bastante coisa legal. O clube vem crescendo, vem se estruturando. Acho que o clube vem demonstrando pra região que é um porta-voz da nossa região, que pode levar orgulho pra quem é da região e levar o nome da nossa região pro Brasil inteiro. Eu nasci em Mirassol, então eu tenho esse orgulho, né? Eu sou daqui da região, amo o Mirassol. E é o que a gente quer saber. O que a gente tem de novidade aí no time? Tem reforços? Ou vocês manteram esse time, manteram essa identidade pra que o clube continuasse nessa toada de vitórias mesmo? O Mirassol, desde 2019, desenvolveu uma ideia de jogar. Mudam as peças, obviamente, porque todos os anos os jogadores recebem propostas. O clube acaba trazendo novos jogadores, como foi nessa nova janela. Porém, a ideia de jogo não muda. É uma ideia de tentar ser protagonista, de tentar ter o controle da partida, de entregar bons espetáculos pra que todos os cidadãos da cidade, assim como é você, sintam orgulho de ver a nossa equipe jogar. E pra esse primeiro jogo, né? Sábado contra o Santos, lá na Vila Belmiro. Como que tá esse trabalho? Já fizeram treinamento? Como que tá tudo isso? A gente já tá na reta final, semana de ajustes, mais detalhes mesmo, porque esse tipo de partida é decidido nos detalhes. Então, a gente tem cuidado dos detalhes, cuidado muito dessa questão física, que no início da temporada é sempre mais difícil, até que eles tenham ritmo de jogo. Mas a gente tá feliz, confiante de que a gente pode fazer um grande jogo no sábado e representar bem, como eu disse, nossa cidade, nossa região e nossa torcida. E é legal pra gente mostrar e conversar, né? Falar pro nosso telespectador que o Leão chega também como um dos favoritos, né? Um time que queira ou não tem uma estrutura e tem uma história aí dentro do Campeonato Paulista. A estrutura é ótima, excelente, nos dá todas as condições pra desenvolver bem o trabalho. Agora, favoritismo, acho que isso fica a cargo dos clubes grandes, daqueles que têm um maior investimento. Nossa responsabilidade é competir da melhor forma possível, fazer o maior número de pontos, essa é a nossa ideia, pra que essa quantidade de pontos que nós fizermos nos dizer aonde é possível chegar no campeonato. Ricardo, muito obrigado pela sua participação, né? Não apenas aqueles que nasceram em Mirassol, ficam aí com essa torcida, mas eu acredito que toda a nossa região, como o Ricardo falou logo, logo, eles têm essa estreia no Campeonato Paulista. E pro nosso telespectador, Josi, basta ficar ligado aqui na tela da Record TV, porque nós vamos transmitir o Campeonato Paulista, né? Teremos jogos aqui em Mirassol e tudo que tiver aqui na nossa região, a gente vai trazer pro nosso telespectador aqui na tela do Balanço Geral também. Oi, Yuri, não vai embora não. Quero fazer uma pergunta. Manda um abraço aí depois pro Ricardo. Fala que eu sou torcedora também do Leão, tá bom? Já acompanhei vários jogos importantes de perto. Quero que você pergunte pra ele, o torcedor tá ansioso e não é pra menos, tem uma torcida forte aqui em toda a nossa região, porque a gente que é de Rio Preto e outras cidades também, Mirassol aqui, o Leão acaba nos representando no Paulistão, né? Independente do nosso time aí do coração. Mas pede pra ele contar pra gente alguns nomes importantes desse novo elenco, os reforços também, porque pro torcedor que ainda não sabe, os destaques que ele vai ter esse ano em mãos pra ele trabalhar nesse Paulistão. Ricardo, a Josi tá te perguntando quais são esses nomes, talvez as grandes estrelas, né, do elenco deste ano, que ela quer conhecer, ela quer saber quais são essas pessoas que podem desencantar, né, ser o destaque ali especial nas quatro linhas. Eu acho que um clube como o nosso não pode pensar de forma diferente, a grande estrela é a instituição e o nosso objetivo é fazer com que todos eles trabalhem pra que a instituição aumente seu tamanho, aumente seu valor e consiga resultados, mas hoje não há nenhum nome específico que carregue essa bandeira e sim todos eles vão trabalhar duro pra transformar o Mirassol nessa estrela que todos querem ver. Obrigado, Ricardo. Aquela história, Josi, o coletivo, né, eles estão apostando literalmente no coletivo, todos ali contribuindo pra que essa bola entre pro gol e o Mirassol possa levar essas vitórias e pontuar dentro dessas chaves. Tá bom, Yuri, obrigada pela sua participação, falando direto do CT, do Leão, lá em Mirassol. Yuri, hoje eu senti falta daquela pegada, por que você não tá batendo uma bolinha aí? Josi, eu cheguei aqui, rapaz, as bolas já tinham sido retiradas, mas se não, eu pegaria aqui o Pedro Zaki, Pedro Zaki que joga muito bem, um dos assessores aqui, a gente tentaria fazer uma bolinha, mas até o fim do Paulistão isso vai sair aqui no CT, eu faço um teste aqui e o Ricardo vê, talvez se eu abandono a reportagem e comece a jogar, a gente pode marcar um dia um teste, Ricardo? Claro, com o maior prazer. Ele vai falar, não, amigo, continua na reportagem, porque eu sou um desastre no futebol. Não, ele é um desastre na pescaria, no futebol, ainda bem. Então, eu sou um desastre no futebol, Josi. Ainda bem que é um repórter maravilhoso, ó, beijo. Beijo pra você, pra todo mundo aí do Leão, dá um abraço aí no Ricardo. Obrigada pela sua participação. Beijo.